Qual foi, o que que você fez? Quando você ganhou a primeira monetização que você foi fazendo o que? Pegadinha já? Você lembra do vídeo? Ah, mano, eu lembro que a primeira vez que eu ganhei o salário do YouTube foi mil dólares, mano. Mil doleta, caraca. Eu falei, mano, o louco, o bagulho é louco mesmo. Daí isso fazia incentivar eu gravar mais, tá ligado? Lógico, você tinha um tesão de ganhar grana, né, mano? Ô, louco. Mil dólares você ganhou. Você saiu da padaria porque você começou a vislumbrar aí... Mil doleta, mil doleta. Mil dólar mexeu com você. É. Aquele adsense de mil dólar... Sim. Veio, entrou na sua conta. Você com o quê? 17 anos? Não, eu já tinha uns 20 ainda. Já tinha uns 20. Lá em extrema, entrou mil doleta, você falou, opa... É agora. Já fazendo merda. O que tipo de merda? Como é que você começou assim? Qual foram os primeiros vídeos que você ganhou esse mil dólar? Você lembra? Qual foi? Não, foi vários daqueles vídeos simples de boa. Não tinha esse negócio de desafio. Você gravava com o seu celular e beleza. É. E não tinha desafio. Ah, não tinha os desafios. Não, o desafio demorou um tempão para aparecer. Daí com esses vídeos eu monetizava. Só que quando eu vim com os desafios já parou de monetizar, entendeu? Ah, parou? Parou. Porque era conteúdo indecente para o YouTube. Tóxico que eles falam. Eu tenho esse problema no meu canal também no monetizo. Então, mano. É verdade. É um dos bagulhos family friends, né, mano? É, é, é. É isso, mano? É, é. Exatamente. As ideias. Você tem que ser bonitinho. Você não pode falar palavrão. É, tem isso, mano. É as consequências, né? É. Não, suave se eles cortarem a monetização. Mas é foda quando exclui, mano. Porque você tem um trabalho todo ali. Mas já excluíram coisa tua? Já, velho. Direto. É mesmo, irmão? Vídeo? Exclui, mano. Eu não sabia que exclui, mano. Eles chamam de strike, né? Você toma um strike. Ah, é? E esse strike, se você levar três, você já perde o canal. Sem choro, sem enche a vela. Não sabia disso, não. Mas o que você...